O projeto Assembleia Itinerante, iniciativa inédita lançada pela mesa executiva da Alep, já acumula mais de 700 sugestões encaminhadas à Casa Estadual de Leis. A iniciativa faz parte da série de medidas que foram anunciadas pela presidência da Casa de Leis no início do ano. Segundo o Legislativo Estadual, o objetivo do projeto é aproximar os parlamentares da população. No primeiro semestre já foram realizadas três edições do programa. Os deputados e deputadas passaram por Londrina, Maringá e Paranaguá. Ao todo foram mais de 700 sugestões recebidas pelos deputados durante as sessões. As demandas dos cidadãos serão analisadas e poderão se tornar projetos de lei ou indicação legislativa para o Poder Executivo. O presidente da Alep, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, reforçou que a população se sente representada quando vê ações legislativas ocorrendo próximo de casa e da rotina das pessoas. A Assembleia é itinerante, ouvindo as entidades, a população, os parlamentares estão promovendo audiências públicas e aí as atividades continuam. Essa forma de interiorizar o Poder Legislativo tem dado resultados altamente satisfatórios, uma forma de democratizar o poder e, portanto, a gente sente da população essa satisfação em poder estar próxima do Poder Legislativo. Já o deputado Alexandre Cury, do PSD, que é o primeiro secretário da Assembleia, detalha os trabalhos desenvolvidos no projeto. Veio para ficar. Nós já estamos com 700 sugestões colocadas pela população entre Maringá, Londrina e Parnaguá. Todas elas sendo analisadas, todas elas serão respondidas. Algumas nós vamos transformar em requerimentos, outras sugestões podem ser transformadas em projetos de lei e muitas estão sendo encaminhadas para o governo do Estado, para as principais secretarias. Então, todas as demandas que nós coletamos nesses três municípios terão uma resposta para a população paranaense. O programa está confirmado também para o segundo semestre. No mês de agosto estão previstas ações em Castro, na região dos Campos Gerais, durante o evento AgroLeite, no dia 10 e também deve ter uma visita a Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, durante a exposição Feira Agropecuária Industrial, a EFAP, no dia 17 de agosto. A ideia do pessoal da Assembleia Legislativa é fazer pelo menos uma visita a diferentes regiões aí do nosso Estado nesse segundo semestre a cada mês. Já são duas previstas no mês de agosto, vamos ver se realmente vai acontecer, né? No primeiro semestre, como a gente trouxe para você, foram três diferentes, uma na Expo Engá, também na Expo Londrina e durante a Festa da Tainha lá no litoral do nosso Estado. É uma medida, uma iniciativa nova da Assembleia Legislativa aqui do Paraná e que, é claro, a gente precisa medir mais a médio e longo prazo, também como serão os resultados, mas que parece bastante positiva, justamente de trazer cada vez mais a população para perto das decisões, para os debates que têm que acontecer dos problemas da sociedade. Você veja, em três encontros, 700 sugestões diferentes. Vamos entender o que vai ser feito com essas sugestões agora, nos próximos meses, nos próximos semestres, também como que os deputados vão tratar isso dentro da Assembleia Legislativa, qual que vai ser a agilidade para isso virar uma audiência pública aqui na capital, para trazer mais e mais pessoas para participarem desse debate ou até mesmo para que as sugestões, as necessidades da população sejam atendidas. Mas é uma medida positiva, sim, que visa essa aproximação com a sociedade. E aí, claro, nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Nós que fazemos tantas críticas, algumas discussões que acontecem na Assembleia Legislativa, que parecem não ter sentido nenhum para a vida da população, quando os deputados estão aí perto da sua região, perto da sua casa, vá lá também participar dos debates e fazer essa cobrança, que também é papel de todos nós. A gente cobra que a população seja ouvida. É uma forma de ser ouvido pelo deputado, de que eles levem para frente as demandas da população, que ouçam os moradores. As redes sociais estão aí para a gente criticar, para a gente xingar, para a gente reclamar, para a gente apontar as coisas, né? Às vezes os xingamentos passam do limite, às vezes as cobranças passam também, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas é pelas redes sociais, é pela internet, é pelo e-mail, é pelo telefone, até carta, se quiser mandar para deputado, que a população é ouvida pelos parlamentares, seja o voto teu sido dado para ele ou não. Depois de eleito, ele é representante de toda a população, seja o deputado estadual, o deputado federal ou o vereador da sua cidade. Quando se abre essa oportunidade de se falar, de se opinar, de se sugerir assuntos a serem debatidos pelo parlamento, a população tem que estar lá. A gente vê em muitas dessas reuniões líderes de bairros, de associações de moradores, mas vê pouco a sociedade em geral, a população, a Dona Maria, o seu João, seu José, irem até os locais. Mas é uma oportunidade, se você tem um tempinho para participar dessas ações, participe, opina, veja pelo menos como funciona tudo por dentro, inclusive dessas ações itinerantes. E quando a gente fala em Paraná, nós estamos falando de 399 municípios. É por isso que é interessante que a Assembleia, de fato, vá a todas as regiões, vá a maioria das cidades, porque a população está espalhada pelo nosso estado. Quando a gente fala de agro, por exemplo, a gente não está falando de capital, a gente não está falando de Curitiba. Então, existem demandas diferentes em lugares diferentes, necessidades diferentes em polos diferentes, e é interessante que os parlamentares que foram eleitos em todo o estado e por todas as regiões vivam, sintam e participem da rotina dessas pessoas, seja no litoral, como foi em Paranaguá, indo para Londrina, Maringá, talvez em Foz, no extremo do nosso estado. É importante essa interação, porque o paranaense é plural, como a Assembleia deve ser, e como as decisões da Assembleia também precisam ser. 4 horas e 46 minutos.